Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal em uma semana muito turbulenta para os mercados globais, mas não para você que sabia que o topo, eu tinha falado para vocês, ia ser 70 mil dólares há 15 dias atrás e obviamente na semana passada também falei que nós íamos entrar em correção, pessoal, estava tudo muito esticado no mercado, não acredito que nós vamos entrar no mundo que todo mundo está falando agora, tem um monte de youtuber famoso mandando vender no fundo, homem, cuidado com esse tipo de influencer, tá certo, pessoal? Vamos ver os dados on-chain. E não se esqueça do like do professor, senão o bitcoin vai desabar para sempre. O volume essa semana, pessoal, aumentou 63%, chegou a bater 100 bilhões de dólares no dia de ontem e hoje está na casa dos 72 bilhões. O mercado está bastante assustado aí com tudo que está acontecendo, ameaça de recessão no Japão, ameaça de recessão nos Estados Unidos, mas como eu falei, estava tudo muito esticado e já era um pouco esperado isso, tá bem, pessoal? Eu não esperava, sinceramente, que ia perder os 57 mil dólares, acabou perdendo muito esse suporte pela influência que nós tivemos nos mercados globais, então, obviamente, vamos ficar atentos aí para ver o que vai acontecer. Ele segurou no segundo suporte lá em 48 mil, mas, obviamente, nós temos agora como resistência a casa dos 57 mil dólares para a gente suplantar esta onda aí e, obviamente, está difícil essa semana acontecer isso. Por quê? Porque quando eu olho aqui a saúde da rede, o que nós estamos observando? O número de transações, por exemplo, caiu nessa última semana 19%, caiu de 662 mil para ir neste momento de 539 mil transações diárias, então, o mercado bastante assustado, ainda que a gente está vendo aí dois indicadores da saúde da rede apontando para cima e dois indicadores apontando para baixo, então, o número de transações está para baixo, quem está apontando para cima? O número de endereços ativos, subiu aí da casa de 699 mil para 745 mil endereços, então, uma alta de 6,5%. O número de endereços novos, o pessoal, os novos players chegando no mercado continua subindo também, Então, veja que nós estamos aí saindo de 308 mil carteiras novas sendo abertas para a casa de 317 mil, um aumento de 3,5%. O que caiu foi o hash rate, que mede, então, a velocidade dos mineradores, a velocidade da nossa rede, né? Então, esse sim caiu e me assustou um pouco porque caiu de 648 hexahashes por segundo para 626 hexahashes, uma queda de 3,4%. Costumo dizer para vocês que é o número que mais está correlacionado com o preço, então, é muito bom a gente ficar de olho se vai se manter essa queda aí, tá bem? Quando eu tento olhar como que está a força vendedora e a força compradora para tentar entender até quando vai essa correção, então, primeiramente, a gente olhando aqui o supply ativo para mais de um ano, então, veja que ele veio caindo, né? Então, isso daí, obviamente, acaba aumentando a força vendedora do mercado, mas a gente observou o quê? Que logo que o preço começou a cair, ele pegou e acompanhou aí, tá vendo, pessoal? A gente pode perceber que o preço caindo, o pessoal começou a colocar suas moedas para venda, então, é bom ficar atento a isso, ainda que quando eu olho a reserva de bitcoins nas exchanges, nós observamos o quê? Que as corretoras não entrou muito bitcoin nas corretoras, tá bem? Então, a gente tinha lá, na semana passada, em torno de 2.750.000, tá vendo? 2.752.000, e agora nós estamos aqui com 2.688.000. Então, nós temos aí uma retirada de bitcoins nas exchanges em torno de 60, 63.000 bitcoins a menos nas exchanges. Então, não dá para ver aí que realmente essa pressão vendedora vai durar, vai suportar muito tempo, tá bem? E quando eu olho aqui os indicadores da rede, eu coloquei para vocês aqui o NVT Golden Cross, então, a gente tem que ficar atento que quando ele chega nessa zona vermelha, ou seja, na casa de 2,2, é porque ele está aí forçando o preço, então, são bons momentos para vender, e quando ele chega nessa zona verde aqui, abaixo de menos 0,15, significa, então, que ele está num bom momento de compra, tá bem? Então, na verdade, neste exato momento, nós estamos aqui com o indicador em 0,18, ele não está apontando nem para cima, nem para baixo, ele está exatamente no meio do caminho, tá? Quando eu olho o meu indicador, o múltiplo de morais, veja que eu sempre falo para vocês, que o múltiplo de morais, sempre quando chega nessa zona, abaixo de 0,9, tá vendo? Ele mostra bons momentos de compra, tá? Como ele deu aí ontem, tá vendo? Ele indicou um bom momento de compra, abaixou aí de 0,9, ele mostra um indicativo de que pode ser um bom momento para comprar, porque a tendência é dar, pelo menos, uma recuperada a curto prazo. Então, pessoal, obviamente, temos que ficar atentos agora às análises do André, ele sempre vai trazer dados do mercado global, que, obviamente, vai influenciar o nosso pequeno mercado, criptomoedas, tá certo? De todas as formas, pessoal, tem que ser corajoso, tá certo? Você tem que ver um bom momento, perceber que está tudo no vermelho, que está todo mundo desesperado, pode ser um bom momento de compra, ainda que, a curto prazo, possa sofrer algum tipo de correção. Para mim, ainda não perdemos a estrutura de alta, e a tendência continua a mesma. Imagino que a hora que o pessoal esfriar os ânimos aí, nos mercados globais, a tendência do Bitcoin é esse recuperar. Espero que esses dados ajudem vocês nos trades dessa semana. Espero que vocês mandem muito bem e bons trades!